Boa tarde, está no ar o Vale Urgente para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Hoje, terça-feira, 6 de março de 2012. Ao vivo, uma informação que chega agora, um trabalho realizado pela Força Tática. Informação exclusiva. Força Tática da Polícia Militar de Lorena. Acaba de realizar uma operação que resultou na apreensão de drogas no bairro Secap. Quem tem mais detalhes ao vivo sobre esta apreensão é o repórter Paredes Anini, daqui a pouco trazendo mais detalhes para a gente. Um quilo e meio de maconha, 420 pedras de crack, 500 pinos, as chamadas cápsulas para armazenar a cocaína. Um belo trabalho realizado pela Polícia Militar. Conta para a gente como foi essa operação aí, Paredes. Boa tarde. Boa tarde, Tony. A Polícia Militar, após uma denúncia, deslocou para a Rua Antônio Malerba, nos prédios da Secap em Lorena, onde fez a apreensão de um quilo e meio de maconha, 420 pedras de crack, 332 gramas de cocaína, duas balanças de precisões, um rádio HT e materiais para embalagens. O proprietário da droga, Tony, conseguiu invadir, fugiu no Matagal, a Polícia não conseguiu detê-lo. Essa operação foi feita pelo Tenente Gustavo, Cabo César, Soldado France e o Soldado Guatoura. O material foi apreendido na Delegacia de Polícia da cidade de Lorena, Tony. Parabéns ao Paredes Zanini trazendo essa informação com exclusividade e toda a Polícia Militar trabalhando para combater o crime. Quando a Polícia apreende, é o nosso dever divulgar. Nós não vamos atrasar aqui o lado de ninguém, desde que vocês não atrasem o nosso lado. Se isso acontecer, aí nós vamos fazer o possível para atrasar o seu também, pode ter certeza disso. Bom, nós vamos dar aqui um recadinho para o pessoal de Lorena, para vocês que acompanham aqui o Vale Urgente. Lembra que nós fomos lá e mostramos a situação de calamidade daquelas famílias que moram ali naquele bar. Olha só, olha a situação aí. Lembra disso? Bairro da Cruz, não é, produção? Portanto, essas casas estão prontas. Essa é do campo do bairro dos IPs, né? Campo dos IPs. Portanto, de uma para a outra. Eles vão sair daí e vão para aquelas casas novas. Porém, nós entramos em contato, estamos acompanhando o Vale Urgente, não esquece. Então, é importante que você acompanhe sempre o nosso programa. Porque quando a gente mostra uma reportagem aqui, nós vamos até o fim dela. Ela vai ter um final. Pode ter certeza disso. E eu quero saber aqui, nós acompanhamos, né? A empresa, ela deu entrada no processo. Empresa Canoanã resolveu o primeiro lote de processo para a legalização dessas casas e deu entrada no outro. O cartório, atendendo um pedido nosso aqui, fez em tempo recorde e já entregou a documentação. Coloca para mim aqui o André Pereira Ribeiro Leite. Ele é oficial substituto do cartório de registro de imóveis da cidade de Lorena. Fantástico o trabalho do André, atendendo um pedido do Vale Urgente. André, acelera isso aí para a gente entregar essas casas aí. Ele falou, deixa comigo, Tony. Parabéns. Põe o André dando o resultado do trabalho dele lá em Lorena, no cartório. A construtora Canoanã, ela fez um requerimento, né? Solicitando a abertura das matrículas de cada unidade. Se eu não me engano, 200 imóveis. Já foi tudo concretizado aqui pelo cartório. A documentação toda foi entregue na sexta-feira, dia 2. A partir desse momento, o cartório já fez toda a sua participação. No caso, já foi concretizada. A documentação é entregue para a construtora. Aí agora fica entre a construtora e a Caixa Econômica Federal. O prazo do cartório, a gente trabalha em 30 dias, né? Já foi entregue até antecipadamente, no dia 2. Então, tudo concluído, tudo no prazo, em relação à construtora Canoanã e o cartório registro de matrícula. Muito obrigado, André. Em 15 dias, o André fez isso até antes, né? Parabéns, viu, André? Quem quer fazer, faz, viu? Não fica enchendo linguiça, não. O André é um exemplo lá no cartório de Lorena. Bom, Caixa Econômica. Como é que é o nome do superintendente da Caixa Econômica que teve aqui? Júlio César Volpi. Júlio César, superintendente da Caixa Econômica. Agora a bola está com vocês. Nós estamos acompanhando aqui, ó. Aonde a bola vai, nós estamos lá acompanhando. E agora já chegou na Caixa Econômica Federal. Então, Júlio César Volpi, agora eu preciso saber de vocês aí da Caixa, quanto tempo vocês vão levar para resolver esse problema e entregar a casa. Ou as casas. E eu sim, né? Se eles prometeram, tem que cumprir. E vai cumprir, viu, Gaúcho? Pode ter certeza disso. Agora, Caixa Econômica, eu sei que não é o perfil de vocês ficarem enrolando aí, né? Esse trâmite para a aproximação da eleição. Negativo. Eu vejo aqui o bem-estar das pessoas. Não tem jogada política aqui, não. Uma hora, vinte minutos. Então, nós vamos cobrar agora a Caixa Econômica para a resolução desse problema e trazer aqui um retorno para a população. Mais um caso. Um jovem de 18 anos morreu e a mãe dele foi baleada ontem à tarde no bairro Jardim São José II, na zona leste de São José dos Campos. Portanto, Maria das Neves, da Conceição dos Santos, de 42 anos, Ela disse o seguinte, que ela estava fazendo curativo no filho Cleverson da Conceição de Oliveira quando vários homens armados, ela não soube escrever quantos, invadiram a residência dela e efetuaram vários disparos contra os dois. Cleverson morreu a caminho do pronto-socorro da Vila Industrial e a mãe dele ficou baleada no joelho. Ela vai poder ajudar a polícia na elucidação deste caso. Bom, a polícia de São José dos Campos apreendeu dois homens ontem à tarde por tráfico de drogas nos bairros Dom Pedro I e Conjunto Eumano Ferreira Veloso, na zona sul de São José dos Campos. Ao todo, foram recolhidos 10 papelotes de maconha, 68 pinos de cocaína e 30 pedras de crack. Em São Sebastião, um homem morreu com seis disparos, seis tiros. E quem teria atirado seria um policial civil. Isso foi ontem à noite. O caso aconteceu no bairro Topolândia, um dos bairros mais perigosos da região, após a vítima ter sido ameaçado por um guarda civil municipal. Ela, na verdade, ameaçou o guarda civil municipal com uma arma de fogo. O policial pediu apoio. Os policiais civis chegaram, está sendo apurado ainda. O cara trocou tiro, reagiu. Toda a ação tem uma reação. Participe do Vale Urgente 9711 1313, opção 2, depois opção 1, para o Berra Bairro. Através da sua ligação, a gente tem conseguido resolver muitos problemas. E o nosso e-mail também está liberado aí. Está na tela para você ver o e-mail já. Pode colocar aí na tela o e-mail, né? Urgente, arroba tvbandivale.com.br. Urgente, arroba tvbandivale.com.br. E olha, será que falta água em Jacareí? Eu quero saber. Eu vou para lá ao vivo daqui a pouco, depois do intervalo comercial, para conferir se o que o responsável pelo SAI disse ontem procede. Depois do intervalo. Espero um pouquinho só. Tchau. 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 Tchau.